Música Nesse problema nós temos uma usina de energia elétrica cuja potência é de 1 megawatt. O mega você sabe, é o prefixo de 10 elevado a sexta. Ótimo! Acontece que essa usina vai dissipar uma potência, e ele disse no enunciado, que é o dobro desse 1 megawatt. Então, é bem fácil, né? 2 megawatts. Essa potência dissipada, essa potência perdida, entre aspas, em forma de calor, vai ser retirada por um rio, pelo fluxo de um rio. Então, o que vai acontecer? Essa água do rio passa por esse sistema e vai diminuir a temperatura. Acontece que para evitar os danos ambientais, o máximo de aumento que esse rio pode ter, essa água do rio pode ter, é de 3 graus Celsius. A pergunta é, qual é a massa de água que deve passar a cada segundo nesse sistema todo? Aí você tem que lembrar a definição de potência muito simples, né? Potência é a rapidez com que a energia é transferida, transformada. No caso, potência é a quantidade de calor pelo tempo. A quantidade de calor é a energia que está sendo dissipada, no caso. Aí eu tenho que lembrar outra coisa, né? Finalmente aí, para a gente fechar essas expressões aí. O calor fornecido para a água vai ser um calor suficiente somente para aumentar a temperatura. Ou seja, a água do rio está a 25 graus Celsius, vai receber esse calor, vai aumentar até no máximo, pode aumentar no máximo, até 28. Ou seja, esse calor promove somente a mudança de temperatura. E aí a gente chama esse calor de calor sensível. E o cálculo do calor sensível é massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, eu já tenho tudo aí para resolver encontrar a massa de água que deve passar a cada segundo para que ocorra essa dissipação do calor aí, de acordo com esses dados. Então, vai ficar assim, olha. No lugar da potência, eu coloco o 2 vezes 10 elevado a sexta, 2 megawatts, igual. Massa de água, é isso que eu quero descobrir. Calor específico da água. Bom, normalmente a gente usa 1, né? 1 caloria para o grama, para o grau Celsius. Só que nesse problema, ele está pedindo para que a gente encontre a massa já em quilograma e ele deu o calor específico da água, 4 quilojoules por quilograma por grau Celsius. Então, basta eu colocar aqui o 4 quilojoules. Só não pode esquecer que o quilo, o prefixo quilo, representa mil. Então, vai ficar M vezes 4 vezes 10 à terceira, vezes a variação máxima de temperatura que é 3. Está aí. Tudo isso dividido pelo tempo. Eu quero saber a massa que passa de água aí para promover essa dissipação de energia em 1 segundo. Então, vou colocar no lugar do ΔT, 1 segundo. Bom, fazendo a conta agora, eu vou ter 4 vezes 3, 12 vezes 10 à terceira, dividido por 1, 12 vezes 10 à terceira. Passo esse 12 vezes 10 à terceira dividindo, então vai ficar a massa de água que vai passar a cada segundo, vai ser igual a 2 vezes 10 à sexta, dividido por 12 vezes 10 à terceira. E aí, eu vou ficar com 1 sexto vezes 10 à terceira, ou seja, mil dividido por 6. Isso daí vai dar quanto? 166,6 kg de água a cada segundo, que é aproximadamente 167, que é o que diz aí a alternativa C.